Bem-vindos, pessoal. Primeira, não digo primeira edição do Jobim Talks, porque a gente já tinha esse formato de maneira um pouquinho diferente no YouTube. Esse ambiente aqui a gente está construindo para trazer informação para vocês de temas diversos, obviamente ligados ao mercado financeiro, comportamento. Sigam a Jobim nas redes sociais, Instagram, arroba Jobim Investimentos, nosso canal no YouTube. O objetivo aqui é a gente produzir conteúdo para trazer qualidade, trazer informação, sem a pretensão de ter um tom professoral. É um bate-papo. E vamos começar, né? Quero apresentar vocês aqui. Apresentar para quem não conhece, né? Meus sócios, Rafael Bremen Campos, sócio fundador da Jobim. Eu sou João Paulo Araújo, sócio fundador da Jobim. Marcos Miguez, sócio da Jobim também, economista. Vamos começar nosso bate-papo, né, pessoal? Marcos chegou hoje aqui em São Paulo, né, Marcos? Cheguei agora. Chegou agora. Já tomei cinco litros d'água. Vai ter que parar para ir no banheiro aqui, não, né? Não esquece de falar no microfone, João Paulo. Não, está maluco, não tem como. Pessoal, bem-vindos. Nosso papo hoje aqui a gente vai discorrer. Primeiro, é legal introduzir, Marcos, um pouquinho da tua história. Marcos é economista, mestre em economia pela PUC. Me corrija aqui, tá, cara? Ah, isso. Dissertação dele é sobre finanças comportamentais, né? A gente sempre bate muito papo sobre isso, né? Sobre os aspectos do comportamento, da influência. Fala um pouquinho aí. Legal. Isso é... Essa parte é legal porque as coisas todas conversam, né? Assim, tanto... Eu comecei fazendo graduação em engenharia. E fiz o básico inteiro. Eu fiz cinco períodos de engenharia. Eu fiz cálculo, um, dois, três e quatro. Física, um, dois, três. Duas álgebras. E... A engenharia não serve para nada, né? Cara, sim. Eu aprendi a fazer conta. Que bom. Mas a engenharia era muito... Já serviu para alguma coisa. Não, a engenharia... Eu larguei a engenharia quando eu cheguei no profissional. Eu fazia civil. Eu comecei a fazer geologia. Aí eu chegava na sala e o professor... Um monte de pedra. Mas, ó... Não que a engenharia não sirva para nada. Não sirva para o que você faz hoje. É isso que eu quis dizer, tá? Só para deixar claro. Hoje eu acho que não. Assim, para pensar algumas contas, talvez mesmo. Senão os engenheiros vão me matar aí, né? Aí... Aí geologia. O cara botou um monte de pedra, assim, e falou... Ah, explica aí. Falei, cara. Isso não é para mim. Assim, é um negócio muito duro demais, né? E aí eu fui para a economia. E a economia eu fui... É uma ciência mais social, não é uma ciência exata, né? Então, na economia, eu sempre me interessei muito por micro. Microeconomia, decisões, decisões dos agentes econômicos e tudo isso. É esse ramo. E aí vim para o mercado, né? Vim para o mercado financeiro. A gente começou junto lá em 16, 2016. Foi. Conheci o João Paulo e o Rafa. E aí... É, atendimento pessoa física, trabalhando com gente de verdade, né? Assim, com menos dados e mais pessoas. Não era a pedra da geologia lá, né? É, não eram as pedras, eram as pessoas e aquilo conversava muito com a parte micro da economia. E aí não teve outro caminho. Aí, para o mestrado, naturalmente, eu já arrumei para essa área de economia, mas economia comportamental. Que é um ramo que cresceu muito, está crescendo muito. É uma vertente da economia que está crescendo muito. E é engraçado que mesmo, acho que até a tua experiência no nosso dia a dia, no que a gente faz, no nosso trabalho, foi um grande laboratório para você. Total. Total, né? Total. Eu estava conversando com o Rafael hoje no hotel, mais cedo, sobre comportamentos que a gente observava em clientes, assim, de... Caramba! É muito do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem aquele sonho de empreender, não à toa, é um dos países que tem mais quebras e falências, mas como as pessoas, elas não têm o básico e elas têm sonhos grandes e elas não sabem como fazer. Elas acham que... Sei lá, eu vou... Não se preparam para isso. É, não, eu vou ter... Eu vou... Desculpa, João. É, a pessoa pode não saber como fazer, mas ela pode se preparar para isso. Ela pode se preparar para isso, mas... Exatamente. Ninguém nasce sabendo. Não, ninguém nasce sabendo. Mas eu digo assim, a gente estava até falando de alguns casos, né? De você na época que se atendia bastante ali àquela questão de gestão orçamentária, é... Ah, eu vou abrir uma franquia. O cara, pô, legal, eu vou abrir uma franquia. Às vezes o cara tem aquela falsa percepção por ele ter um franqueador, por ele ter um modelo já pré-desenhado, que é só ele chegar ali, plugar e começar a trabalhar que o negócio está certo. Os predicados mínimos ali de gestão de empresa, de gestão de finanças pessoais, comportamentos erráticos, geralmente é isso, né? A franquia é encarada por muitos como a solução para o futuro, né? Às vezes que é o caminho mais próximo que o cara enxerga para empreender, sei lá. É, às vezes eu acho que me parece ser por falta de... Perspectiva. Falta de perspectiva. Falta de perspectiva. Exatamente. A pessoa às vezes não quer galgar aquele caminho tradicional, onde você tem que naturalmente dar um primeiro passo, ganhando um salário mais baixo e tal. Já começa a pensar no empreendedorismo sem estar preparado para isso, o cara entra numa franquia, beleza, a franquia ele não... Ela ajuda no aspecto de que você não precisa ser... Dominar 100% sobre aquele negócio em específico, porque você tem um franqueador ali que ele te dá ali uma mão na roda, né? Agora, ele precisa entender pelo menos de negócios, né? Tem que ter um método. Tem que ter um método de métodos básicos de gestão de caixa, de gestão de... É, finanças, pessoas, né? Você precisa ter uma ideia do que é faturamento, resultado, margem, né? Eu estava até falando com o João Paulo mais cedo hoje que eu conheci uma pessoa que estava querendo empreender e ele focava só no faturamento. Bom, eu vou faturar tanto, então em cima desse faturamento eu vou ganhar X. Mas espera aí, qual é o custo que você vai ter? Qual é o resultado que você vai ter? Qual é o payback que você tem para dar esse pontapé inicial? Você tem capital de giro para suportar esses 12, 24 meses iniciais, né? As pessoas não param para pensar nisso. Isso vale para tudo, né? Muita gente não... É curioso isso. Esse caso eu lembro do João Paulo atendendo um cliente que... O cara reclamava muito de custo, de taxa, disso, daquilo. E aí o exemplo que o próprio João deu lá atrás, falou assim, cara, se você não tivesse feito faculdade, você ia ter economizado X mil reais. Entendeu? É por aí. Acho que as pessoas não conseguem. As pessoas têm muita dificuldade por falta de subsídio mesmo. As pessoas têm muita dificuldade de tangibilizar o que é investimento, o que é gasto, qual é o impacto disso para o faturamento, como isso conversa com o objetivo. Juntar isso tudo é muito difícil. É aquilo que eu falei, ninguém nasce sabendo. Mas se você quer empreender, você tem que se preparar minimamente. E eu digo, eu vou até um pouco de forma mais grutural ali, né? Eu digo assim, independente de educação financeira, de títulos, digamos assim, as pessoas têm dificuldade de entenderem que a sua própria vida financeira, questões básicas, a sua vida financeira é o seu negócio em si, independente de você ter um negócio. Se você não tocar bem esse negócio, que é você lidar bem com as suas finanças, gastar menos do que você ganha, traçar planos, a tendência é que outros negócios e outros passos que você dê na sua vida também caminhem. Porque o teu comportamento, a tua essência, ela carece de questões básicas. E isso vale para tudo, né? Se você não tem, se você leva a vida à deriva, um barco sai do porto. Ah, é para onde? Não sei. Porra. Como assim? Você não sabe, entende? Invariavelmente vão acontecer eventos que vão favorecer. É claro. E a pessoa vai tomar aquilo como verdade, está vendo? Eu estava certo. Fulano ganhou muito dinheiro com aquilo. Isso aí, assim, eu acho que esse papo, isso foi uma das maiores revoluções na ciência econômica do século XX. Assim, você compreender que as pessoas, elas não agem em blocos. O que motiva A é diferente do que motiva B. E isso, assim, foi um passo revolucionário. Para caramba. Porque desde lá do século XVII, você tinha o desafio de modelar a decisão das pessoas. Aí chega aqui nos anos 1970, um psicólogo e um economista desenvolvem a modelagem. Não, peraí, gente. A gente está modelando aqui comportamento em bloco. Só que a gente está lidando com... Não são blocos. Por mais que você tenha algumas coisas que, ah, na média, vai para lá, as decisões são para lá, são para lá. Mas você tem que ter um certo grau de individualização das decisões. Porque as motivações são muito diferentes. Sim, total. E a economia comportamental nasceu assim. É um negócio que é uma sacada super simples. Mas, cara, isso já deu uma série de prêmio Nobel para muita gente. É recente. E isso serve para outros campos também. Liderança. Enfim, fala-se de customização o tempo todo. Não, exato. Mas você concorda comigo se eu afirmar que o que motiva a maioria das pessoas é o caminho mais fácil para chegar lá? Por isso que, voltando ao assunto da franquia, as pessoas enxergam a franquia como um caminho mais fácil quando não necessariamente é. Existem vários desafios em cima disso. Eu não sei se o que motiva é o final e a pessoa busca um atalho para chegar nesse fim. Entende? Falta de conhecimento, falta de perspectiva, como a gente falou aqui. Talvez. Exatamente, eu não sei. Difícil o que motiva. Tem gente que gosta de tocar o negócio. Então, o que motiva o cara? Não, quero ficar, fazer, acontecer, ter o meu negócio. Legal, aquele negócio te motiva. Mas muita gente quer o sucesso. E aí busca o atalho. Vai pelo caminho mais fácil. A gente observa muito isso do acertar a mosca. Acertar a mosca branca ali. É muito difícil. Eu acho legal na tua dissertação, você falou, em outros papos que a gente teve, da versão a risco, a versão a perda. Não é nada novo isso, mas isso traduz muito esse comportamento. Traduz muito, diz muito de como o brasileiro, de forma geral, obviamente, se comporta com relação às finanças. Não muito, galera. E tem vários testes que são muito simples. Isso, inclusive, na pesquisa de campo, lá da dissertação, e muitos trabalhos já fizeram esse teste. Se você oferece para uma pessoa, João Paulo, eu vou te dar mil reais agora. Ou, joga a cara ou coroa. Se der cara, você ganha dois mil. Mas se der coroa, você não ganha nada. A maioria das pessoas prefere mil reais na mão. Por quê? Porque é o ganho certo. E aí você pode fazer uma derivada disso. Você fala assim, olha, vou te dar mil reais. Joga a cara e coroa. Se der cara, você vai ganhar três mil. Se der coroa, você não ganha nada. Matematicamente, o retorno esperado da cara ou coroa é melhor. Sim. Porque é mil e quinhentos. Você vai ganhar três mil ou zero, na média é mil e quinhentos. Só que ainda assim, a maioria das pessoas preferem mil reais na mão. Aí, qual que é a provocação? A garantia. A garantia. Qual que é a provocação? João Paulo, olha só, você vai me dar mil reais. Mas, tira a cara ou coroa. Se der cara, você vai me dar dois mil. Se der coroa, você não me dá nada. O cara escolhe a cara ou coroa. É, porque eu vou ter a possibilidade de não perder nada. O risco é o mesmo. Só que, na média, a maioria das pessoas são mais conservadoras quando estão ganhando. Quando elas estão no domínio negativo, elas ficam agressivas, arrojadas. Pô, você já ouviu? Ah, não vou vender não. Caiu muito, vai que sobe. A gente vê isso no mercado financeiro. Exatamente. Direto. O tempo inteiro. A pessoa, às vezes, ela é agressiva enquanto está tudo bem. Depois, essa agressividade, ela some quando as coisas começam a aparecer de fato. É, a gente diz assim que... O comportamento muda. 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 Óbvio que, assim, eu também não quero acreditar 100% as pessoas. A gente tem um histórico, né? O Brasil é muito novo, mas a gente tem um histórico de hiperinflação, de uma economia instável. O início do nosso caminho de estabilidade é muito recente. Eu diria que plano real ali de 94 para cá. 25 anos. É, um pouco mais. Estou fazendo conta aqui, né? Mas a gente tem uma herança muito pesada que faz com que as pessoas sejam pouco experienciadas em mercados financeiros. A gente tem um Brasil, independente de épocas passadas de hiperinflação ou épocas passadas mais recentes, um país que tem uma taxa de juros elevada, se a gente compara com economias fortes. Então, isso criou uma zona de conforto muito grande para esse investidor no que diz respeito a se desenvolver, a buscar alternativas de risco. Eu estou aqui, estou na minha poupancinha, estou no meu CDizão aqui. Isso apareceu de maneira muito latente recentemente, quando a gente teve, historicamente, a taxa de juros mais baixa, né? A gente chegou a 2%. Então, as pessoas, o investidor em geral, ele teve que se mexer para poder buscar resultados mais interessantes, né? Porque aí, essa questão do perfil enquanto investidor ficou mais em voga, né? E aí, esse ponto foi bem legal, trabalhei, desenvolvi bastante isso ao longo da tese, que quando a gente olha como que diferentes níveis de investidores enfrentaram esse momento de juros baixo, é muito curioso. porque o investidor de varejo é uma relação quase que direta, assim, um investidor não qualificado, né? Sim. Qualificado é ou com certificações ou que tenha mais de um milhão de reais em ativos financeiros. Esse cara, ou porque ele é assessorado, porque ele teve uma, sei lá, mais escolaridade, ou porque ele é do mercado financeiro, ele lida de uma forma completamente diferente. Esse investidor, no BN, o 14,15, que a taxa de juros era muito alta, ele tinha lá 18% em Bolsa. No BN, 18,19, que a taxa de juros era menos que a metade, ele tinha 18, 17% em Bolsa. Então, você não nota, quando você pega esse, né? Você recorta o investidor e pega o investidor de alta renda, muda muito pouco no varejo. É uma loucura. No varejo, assim, você, o juro caiu, o risco sobe. Então, isso deriva para uma série de outras coisas. Você vê criptomoedas. Quantas pessoas não caíram em golpes de criptomoedas? Assim, é uma relação muito direta. O cara, ah, o que eu tenho sem risco nenhum está alto, vou lá sem risco nenhum. Opa, a brincadeira do cara que eu acabei de fazer, isso vale para finanças. O cara tem uma taxa de juros na poupança, ganha 14%, 15% na poupança. Ah, estou ganhando. Vou lá, eu quero esse retorno certo. Aí, quando a taxa de juros cai muito, o cara toma risco. É como se, a brincadeira que eu falei, João, você vai me dar mil reais e jogar o cara coroa? O cara não. Aí, eu vou tomar risco. Ele enxerga esse juro baixo como uma perda. É, é super feito. E você, e nesses momentos, e é impressionante como a mídia e o mercado também lidam com essa fragilidade de conhecimento desse investidor. E aí, é muito comum nesses momentos onde você tem taxas de juros mais baixas, momentos onde o varejo toma de maneira inconsequente, às vezes, risco. Você vê, vendia picolé na praia, fiquei milionário com a bolsa. As pessoas se iludem ainda muito com isso. A facilidade. Ah, a internet é fácil. Veja como ganhar aqui. É o que eu falei, há dois minutos, o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. Exatamente. E aí, eu aprofundo um pouco, Marcos, sobre o que é resultado. As pessoas, elas não têm... É muito comum chegar em clientes para mim assim, a minha carteira rende pouco. Eu falei, tal, o que é pouco? Para que é o seu dinheiro? O cara não sabe responder isso. Você sabe se para o que você precisa na tua vida, o que você tem é suficiente? Você sabe que se... Você tem noção de se você, porventura, dobrar, triplicar essa tua rentabilidade, vai ser suficiente ou insuficiente? São questões mais profundas. As pessoas enxergam o retorno do mercado como algo milagroso, como o único agente, como a única variável que vai influenciar na vida delas. Quando, na verdade, elas não sabem nem para onde elas estão indo. Elas não sabem nem para o que é o dinheiro. Então, ela fala do investimento e gasta mais o que ganha. Ela investe de maneira errada. Ela não tem noções básicas. Então, é esse trabalho de você conscientizar, mesmo o investidor qualificado, não necessariamente o varejo. Você trazer ele para a mesa e colocar, jogar reflexões na cabeça dele de... Cara, beleza. Como é que você se relaciona com o dinheiro? Antes de eu te dizer se a tua carteira rende pouco ou muito. Antes de eu te dizer se você precisa de mais ou não precisa. Tem coisas que antecedem isso. Antecedem. Aonde você quer chegar? Quais são os seus planos? Você guarda dinheiro para quê? É isso. Essas perguntas precisam ser feitas para si mesmo, né? E 90% das pessoas não sabem. 90% eu estou chutando aqui, mas assim, as pessoas não sabem. Elas não têm noção. E aí você se depara com situações assim, eu quero me aposentar hoje, 45 anos, uma pessoa de 30, tá? Beleza. Para que você quer se aposentar? Não sei. Para de trabalhar. Tá, mas o que você está fazendo para isso? Não, eu guardo dinheiro. Você sabe o que você guarda para a renda que você quer ter é suficiente? Gente, como assim? Então assim, acho que o nosso trabalho, ele vai muito além de trazer, de acreditar no mercado as ações. A gente sabe isso, mas como a gente transporta isso para a cabeça desse investidor, né? É, aquilo, né? Alice no País das Maravilhas, né? Se você não tem um caminho, qualquer caminho serve, né? É. Se você não tem caminho, você vai, eu vou andar 150 no meu carro, quero chegar em São Paulo. Se você não pegar a Dutra, você não vai. Saindo do Rio, você não vai chegar em São Paulo. Você pode andar 300 por hora. Você pode estar indo para qualquer lugar. Mas falando de Brasil, a maioria não tem um caminho, né? Não tem um caminho. Existem muitas pessoas bem sucedidas, com bom patrimônio e tal, e que acabam dando tudo certo porque realmente pegou o caminho certo, né? Mas existem, na outra ponta, vários casos de pessoas que acabam se dando mal na vida financeiramente por simples falta de organização. De controle. De controle, de direção. Porque se tivesse um mínimo de direcionamento, de diretriz, né? Muitas coisas podem ser evitadas para que esse sucesso realmente seja alcançado. As pessoas têm muita... Eu falo, sobretudo, quando a gente está conversando com cliente mais novo, né? E eu vejo isso no mercado, né? Quem atende o cliente mais novo fica 90% do tempo falando da carteira de investimento. E 10% da vida. O que é que importa para um cliente de menos de 40 anos? É a vida, é o orçamento, é a vida. É a construção, é a construção. A carteira de investimento é um pilar do todo. Não é o mais importante. Não, não é. Não é ela que vai te levar lá. Não. Somente ela. E aí, quando a gente trabalha no conceito de planejamento financeiro, que a gente metrifica isso, que a gente coloca no papel, você, invariavelmente, se você pega para pessoas, óbvio, isso é individualizado, mas na maioria das vezes que a gente pega ali projeções de vidas, estudos de vida, da caminhada, de uma pessoa de 35, 40 até os 60, a rentabilidade que ela vai precisar, na média, para atingir seus objetivos, claro que existem objetivos diferentes, vai ser muito parecida. É. Vai ser muito parecida, porque ela vai precisar de um rendimento real ali de 3, 4, 5. Assim, porém, o padrão comportamental de acúmulo, de cara, você precisa juntar, você precisa juntar, você precisa gastar menos, você ganha, juntar. É óbvio que isso tem a ver com cultura, né? O brasileiro não está acostumado a se planejar financeiramente. O cara vai viajar, ele se planeja para isso. Em geral, né? Mais ou menos. É, em geral. Eu vou para a Europa, primeiro eu vou para a Alemanha, depois para a Itália, depois, sei lá, vou pegar o Trental, enquanto que financeiramente falando, não. Ele vai e eu vou ver o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou chegar na Itália e sequer se eu vou pegar um trem. Exatamente. Na hora eu resolvo. Esse é o problema, caramba. Se você tem um mínimo de preocupação com o seu futuro, você precisa ter uma visão de longo prazo, né? Porque quem garante que você vai chegar lá se você não sabe se o que você guarda, como você disse, é suficiente, se a performance que você tem é suficiente, né? Se até mesmo os planos que você tem, eventualmente a pessoa quer comprar um imóvel, será que aquele imóvel, talvez ele até caiba dentro do orçamento do sujeito ali, porque ele tem aquele patrimônio financeiro para arcar com aquele imóvel. mas será que esse volume dispendido ali não vai fazer falta lá na frente para um objetivo ainda maior? Então, o nosso trabalho, ele faz exatamente isso, né? Traz uma visão holística, tendo como ponto focal os objetivos desse cliente. a partir desse ponto focal, a gente vai tomar as decisões, seja na carteira de investimento, seja em diversos outros aspectos que são relevantes, aspectos orçamentários, tributo, sucessão. Exatamente. As pessoas são muito chipadas, né? Para retorno, rentabilidade. Isso por falta de conhecimento, por input que o mercado dá e se aproveita. Pela forma que o mercado se comporta também. Também. Mas, concordo, mas eu digo assim, eu acho que eu estou muito mais preocupado quando eu estou na frente de um cliente. A minha maior preocupação não é levar a conversa para se a carteira dele rende pouco ou muito. Pode até estar rendendo pouco ou estar rendendo muito. Acho que o papo, quando ele vai por esse caminho, na maioria das vezes, ele tem brechas, ele tem lacunas. Vou te falar uma coisa que, assim, perfil de investidor, conservador, moderado, assim, eu acho que é importante conhecer a pessoa por trás do investidor. Conhecendo bem a pessoa por trás do investidor, cara, o perfil do investidor é um questionário que você vai responder ali em um minuto para... Um padrãozinho, um modelinho. Até porque, Miguez, o João Paulo falou rende pouco ou muito. Render pouco ou muito é muito relativo, né? É o que a gente falou aqui, é muito relativo. O que é render pouco para uma pessoa que tem um perfil conservador, né? O que é render pouco para uma pessoa que está num momento de vida ainda de construção patrimonial? É, esse é o ponto. Depende do momento, depende do perfil, depende do momento de vida, depende do perfil, como a gente vem falando, e do momento do mercado, inclusive. Mas eu acho que eu estou muito mais nesse pouco ou muito, isso é que você falou, está perfeito. Mas eu acho que as pessoas elas não têm a noção do que é pouco, do que é muito. Dado o que elas querem. Dado, elas não têm a noção para que é o dinheiro, para que eu quero o meu dinheiro. O pouco ou muito aqui é o quê? O pouco ou muito é você guardar pouco ou guardar muito. É isso, é isso. O mercado ali, ele é tangencial, em alguns momentos ele vai soprar mais forte, outros mais devagar. É um trabalho de educação para trazer para o cara. Olha, beleza. Por mais que seja pouco ou muito, se você não fizer isso aqui, se você não se disciplinar, você não chega lá. Vou te dar um exemplo. A gente falou de viagem, não sei o que lá. Assim, muita gente reclama da velocidade do avião. Ah, eu vou sair de São Paulo, vou para Nova York. O avião está muito... Tinha que ser mais rápido. Tá, mas assim... O que importa? O avião é mais rápido, mas ele sai, para na África do Sul, vai lá para a Oceania, volta... É rapidíssimo o avião, mas ele vai dar uma volta ao mundo para chegar em Nova York. Exatamente. Às vezes você consegue, fazendo a analogia da velocidade do avião com a rentabilidade. Às vezes você com menos velocidade, mas num caminho certo, com as outras variáveis, com a capacidade de poupança, com bom gerenciamento de risco, com as preocupações tributárias, a gente vai chegar em Nova York muito mais rápido. Ainda que a rentabilidade... Mas não importa. O que importa é você chegar lá e não chegar lá. Entendeu? Sim. Você chegar lá antes. E não somente a velocidade do avião importa, mas sim o caminho que você vai trilhar até o seu destino. Para esses investidores, para esses clientes, geralmente, que estão na fase de construção mesmo, eu costumo dizer, óbvio que isso não é uma ciência exata, mas eu falo, cara, se você juntar dinheiro por 25 anos, você vai ter dinheiro lá na frente. Se o dinheiro está em poupança, em inflação, em dólar... O mais importante é juntar. Óbvio, o conceito de diversificação é importante, mas assim, foca no que você precisa. O teu comportamento aqui é a gasolina principal dessa... Você tem um carro e se você não botar gasolina e já está, você não chega. E o cliente que já chegou lá, que não é o cara que tem esse caminho, mas a pessoa que já chegou lá, não é somente a rentabilidade que importa para esse cara também. Não, não. Aí a gente está falando de outras coisas. confiança, relacionamento, segurança, serviço que se presta, transparência, sucessão. Então assim, eu tenho muita... Assim, a rentabilidade é evidente que ela importa, é um fator que a gente discute o tempo inteiro. Mas agora, eu acho que no trato com os clientes, ela é mais um de muitos fatores que importam para qualquer tipo de cliente. Para qualquer tipo de cliente. E eu acho que você já transforma essa abordagem com esse cara... você traz justiça para essa abordagem quando você fala para esse cliente o seguinte, quando ele mostra a carteira dele para você, eu sempre falo é muito fácil você construir uma foto melhor do que a que você tem. Você tem milhares, dezenas de milhares de ativos no mercado, eu vou no aquário, eu olho a tua carteira, eu pesco peixinhos que construam... E é para trás. É, construam uma foto melhor e eu te dou a falsa sensação, ó, mas se você estivesse comigo aqui eu teria conseguido isso. Eu não gosto desse argumento, eu gosto... Olha, esquece a tua carteira. Isso aqui é commodity, qualquer um tem a capacidade de montar uma foto melhor do que a que você tem. Então, assim, eu quero entender como é esse para frente, como é o filme da tua vida, como é que você está desenhando esse filme da tua vida. Quais variáveis realmente importam, né? Eu acho que isso é o principal, é a mensagem que eu gosto de passar para até educar e... Educar, sem pretensão nenhuma, mas trazer a luz para essas pessoas. E tem mais um ponto, né? Você falou, é aquele cliente que já chegou lá. Também a performance por si só, a carteira de investimento não é a única coisa que importa. A gente não pode esquecer que, claro, é importante. A gente não está... O fato da gente estar lembrando que outros fatores são relevantes, a gente não está tirando a importância disso. mas mesmo o cliente que ainda está em construção, a pessoa, né? Que está em construção de patrimônio, que, porventura, tenha consciência de que a capacidade de poupança está adequada, que a performance de carteira está adequada, enfim, que a projeção patrimonial dele para uma futura aposentadoria está bem alinhada, mesmo assim, é comum a gente ver casos em que aspectos como os riscos que podem inviabilizar tudo isso de uma hora para outra são ignorados, né? Então, eu já atendi pessoas, clientes que se apresentaram de maneira muito equilibrada nesses aspectos relacionados à performance, à carteira de investimento e até mesmo uma capacidade de poupança às vezes acima do que seria o mínimo necessário, mas ignorando riscos, situações, eventos que podem amanhã botar tudo isso por água abaixo. Terceira etapa do planejamento financeiro, gerenciamento de risco, né? Gerenciamento de risco. É total, isso aí é fundamental, principalmente para esses que estão em construção. Eu acho assim, se a gente fala que o teu caminho é mais importante, que essa construção derivada de um hábito, derivada de uma boa gestão financeira é o mais importante, você invariavelmente precisa de tempo para fazer isso, sei lá, dez anos, vinte anos, trinta anos. E se você não tem esse tempo? E aí, porém, questões, uma crise, um acidente, uma doença, você tem que proteger a tua caminhada, você tem que proteger a tua capacidade de gerar... Não é só risco de mercado, né? É, não é só risco de mercado. Eu acho que... Sua capacidade de percorrer... De percorrer isso. ...esse caminho que te está desenhado. Se não trocar de carro, viajar para o exterior, botar o filho para chutar fora, você vai para o belé-léu. E aí, a gente joga esse cliente no balde onde a maioria dos brasileiros estão. Então, eu acho que o fundamental quando a gente trabalha comportamento, quando a gente trabalha... quando a gente traz esse viés de finanças comportamentais e a gente trazer para o game esse cliente mostrando para ele que é o seguinte, cara, é um trabalho a várias mãos. O mercado não vai te entregar tudo o que você precisa. Ele pode, em alguns momentos, entregar até mais do que você espera ou menos do que você espera, mas invariavelmente ele não vai te entregar o que você precisa. É um trabalho no mercado, seu e meu. É um tripé ali de acompanhamento e de... Enfim, de troca que vai fazer você chegar lá. Mas, invariavelmente, acho que a disciplina dele é o mais importante. E de combinar o jogo, porque tem uma coisa que aí, fazendo o link com essa teoria de finanças comportamentais, as pessoas não reagem a ganhos e as perdas da mesma forma. Porque a economia, a ciência econômica até meados do século XX, os modelos tradicionais de microeconomia diziam assim, olha, se essa pessoa ganha mil reais ou se ela perde mil reais, um incremento, positivo ou negativo, de felicidade, é o mesmo. Essa é a teoria tradicional de finanças, que é ensinada nas faculdades até hoje. Felicidade perdendo mil reais também? Não, não, felicidade negativa, né? Ah, sim, ok. Eu digo a variação de felicidade. Sim, sim, sim. A variação de felicidade. O delta de felicidade. O delta, que se chama utilidade, né? Sim. A palavrinha mágica da economia é utilidade. A utilidade, ganhando ou perdendo, é a mesma. Qual que foi uma inovação muito legal? Esse é um efeito que se notou na prática. As pessoas, elas reagem diferente. Ganhar mil reais te deixa menos feliz. Pensa a felicidade em módulo. Entendo. Você vai ficar mais triste se perder mil reais do que se ganhar mil reais. A emoção existe, mas é menor ganhando mil reais do que perdendo mil reais. A emoção é maior. Módulo, seja tristeza ou felicidade. Seja tristeza ou felicidade. É total. A versão é perda. O sentimento, né? É um sentimento. Cara, mas é isso. Eu acho que esse conceito do planejamento financeiro ele ajuda muito, né? A gente já traduzia isso para o cara. Esse trabalho a várias mãos. A trazer esse senso de dar essa clara evidência para esse cliente, né? Eu acho que mas acho que é um trabalho sem fim. A gente não consegue parar nunca, né? Não pode. Eu pego clientes dos mais educados financeiramente são os menos educados financeiramente que escorregam nessas noções básicas. Eu vou dar um exemplo meu agora sobre isso que você falou. E lá vem. Eu tomei um calote. História triste. É. Contratei um prestador de serviço e me deu um calote de 50 mil reais. Dói muito mais perder esse 50 mil do que amanhã por alguma razão eu ganhar 50 mil. Mas dói muito. Jogou na quina de São João eu ganho 50 mil. Exatamente. Claro que se eu ganhar 50 mil eu vou ficar feliz mas a intensidade do sentimento da perda de se sentir um estúpido é muito maior. Esses gatilhos comportamentais são demais. Pensa nesse da moeda. Se alguém te propor isso como que você responderia? Cara ou coroa você vai ganhar mil reais ou se der cara você ganha três mil reais? Você vai no certo, cara. Vou ganhar mil reais. Agora você vai me dar mil reais. Você vai perder. Ah não, aí eu não vou perder nada. Eu tava falando com o João Paulo hoje mas 50 mil dava pra fazer uma boa viagem você fica remoendo aquilo enquanto que na vitória você vai ficar feliz ali e depois você quer ganhar mais. É isso. É isso. Próximo. Você não fica remoendo no bom sentido a felicidade de ter ganho. Ganhou. Próximo. Exatamente. Foi o Marcos que deu calote? É, eu não queria dizer isso mas foi. O Marcos cara, assim a gente tá vivendo óbvio a gente tá fazendo esse primeiro bate-papo aqui no início de julho a gente tem alguns eventos aí que a gente tem observado que ajudam que também ajudam a gente a continuar observando aí esses comportamentos que a gente falou por exemplo a gente tá voltando a ter um cenário de escalada de juros né como isso tá influenciando o que eu tenho percebido por exemplo é o seguinte quanto mais a gente tá subindo esses juros as perdas que estão acontecendo as quedas da bolsa momentâneas elas estão doendo muito mais nesse cara bom, falar de economia com o mestre em economia aqui eu vou sair da sala então a gente tá falando de comportamentos observados em clientes de clientes então assim eu tô vendo esse momento de escalada de juros as pessoas quando a bolsa tá caindo elas estão elas estão se doendo mais do que em momentos em que a gente não tava tendo essa escalada por mais que a queda observada seja a mesma entendeu isso foi muito legal porque a continuação eu lá na tese eu parei na queda de juros e o número de CPFs de varejo principalmente na bolsa subindo muito e aí o que aconteceu de lá pra cá o juros subiu pra caramba e o que aconteceu com o número de CPFs do varejo na bolsa caiu entendeu a relação ela se manteve e como é que você sabe que o CPF é de varejo pelos aportes você vê muito CPF você consegue mapear o que é institucional você consegue mapear então assim o que é varejo é verdade que numa intensidade menor do que acontecia enquanto que e aí não é invenção minha todos nós aqui sabemos que numa queda como essa abre-se muita oportunidade é isso eu acho que conversa tudo eu acho que essas armadilhas mentais que a gente coloca conversa com o modelo de planejamento vou te dar um exemplo se você disciplina a sua alocação de recursos vou ter sempre 20% em bolsa nossa se subiu muito e se chegar a 30% você vende você está vendendo caro fez um bom negócio se cair muito caiu para 10% porque a bolsa desabou você compra mais você está comprando barato nessa ótica quantidade de CPFs nesse momento teria que subir ou o ticket médio por CPF se manter pelo menos os preços caíram você comprou mais você mantém o ticket ali então assim não há uma uma disciplina de alocação é engraçado isso o mercado perde muito tempo falando de alocação mas na ponta a gente não vê uma disciplina de alocação não, não vê e a gente recorrentemente observa a repetição dos erros a repetição dos meios de comportamentos é aquele que a gente chama de fear of missing out o cara ele vai no efeito manada acho que a bolsa estou ouvindo aí que a bolsa vai subir e geralmente ele ouve isso quando a bolsa já está no momento de vento aí ele entra eu não quero ficar fora disso quantas pessoas hoje anúncios você vê de criptomoedas nas redes sociais no youtube nenhum acabou mas volta vai voltar é cíclico quando já estiver lá ensina então assim e é legal que assim sei lá atendo cliente pessoa física pelo menos vamos lá quase 20 anos uma coisa eu aprendi nessa caminhada sempre que o cara me fala eu sou arrojado eu tiro uns 30, 40% esse arrojo que ele diz que tem justamente por ter essa observação ao passo que quando o cara fala que é conservador eu sou conservador aí o caminho é de você mostrar olha você pode continuar sendo conservador tomando mínimos riscos até pra você potencializar o teu retorno mas invariavelmente a resposta eu sou arrojado esse cara que é arrojado que diz ser arrojado ele é o primeiro cara quando a bolsa sobe ele compra mais e quando ela começa a cair ele sai vendendo porque geralmente claro que não é regra não, não é regra em muitos casos esse perfil esse sujeito digamos assim tá influenciado pelo efeito manado total ele tá empolgado com o que ele tá ouvindo né enquanto que ele não tem o preparo o perfil necessário pra segurar a onda num momento de queda aí você pega ele começa a observar como é que é esse papel aqui subiu 5% num mês enquanto o meu o meu deizão lá deu zero eu vou aqui ele olha de uma maneira muito fria e aí quando escorrega ele não tem carcaça pra segurar esse escorrego não tem aí ele chia ele gera uma percepção de insatisfação eu fiz um vídeo que tá nas nossas redes sociais lá sobre a diversificação ela como aliada ou como muito se fala diversificação se bem usada marcovites pô se você dividir fazer ali né gerenciamento de risco dividindo os ativos ativos né com relação negativa enfim mas o que eu também pego muito nas carteiras dos clientes são clientes que cara eu quero ter bolsa só que a bolsa dele não conversa não tô falando nem de conversar com o objetivo não conversa com esse fundo daqui que não conversa com a renda fixa dele que não conversa com a carteira da outra instituição aí esse cliente ele por eventos que são normais por exemplo uma queda de bolsa ele fica assim minha carteira não tá boa ele tem uma sensação de que o negócio não tá andando e às vezes essa sensação ela é derivada de uma má complementaridade de uma complementaridade ruim entre esses ativos né tirando o comportamento dele então eu mostro isso aí você pega a carteira do cara carteira com 100 ativos que não se conversam bons ativos que não se conversam a gente tá falando aqui há algum tempo alguns minutos sobre padrões comportamentais né e só pra não dar a entender que talvez a gente tá fazendo crítica em cima de clientes de pessoas a gente tá falando de padrões comportamentais na sociedade e que justifica inclusive tudo isso que a gente tá trazendo aqui que é danoso pra vida financeira do indivíduo isso tudo é um alerta que justifica a importância de um profissional que dê esse apoio um profissional que te dê o caminho que te dê as orientações não é decidir por ninguém mas é orientar dar as dicas necessárias quando você alerta pra essas fraquezas eu acho que você tá você tá educando esse investidor pra ele entender olha a gente se depara com isso isso é um comportamento que você pode estar repetindo é um comportamento que invariamente te atrapalha assim a gente tá tentando prover ajuda não é uma crítica é uma crítica ao comportamento sim talvez mas com o objetivo de educar e de mostrar olha é um comportamento que a gente observa que a gente vê como danoso ao crescimento do teu patrimônio uma das heurísticas de comportamento que a gente mais observa o João entregou idade ele atende cliente há 20 anos eu não vou cometer esse erro eu atendo a dois só é então há 20 anos eu tava na escola nem leio eu acho 40 eu vou fazer 40 né cara eu tô bem ancoragem um dia eu chego lá João Paulo os clientes tem muita ancoragem e olha que louco isso porque as pessoas elas lidam mal com a volatilidade porque elas enxergam em poucas coisas que elas possuem o valor real dessas coisas vou te dar um exemplo imóvel ah eu tenho a minha casa minha casa vale um milhão de reais sua casa vale quantas pessoas pagam por ela valor de mercado hoje ela tem um valor amanhã ela vai ter outro depois de amanhã ela vai ter outro então assim no Brasil o balizador desse preço é justamente o preço que as pessoas pagam é o mercado e o Brasil tem outras coisas ainda que o mercado de renda fixa ele não é não se mostra na renda fixa o que o mercado tá pagando por ela então assim o investidor brasileiro ele tem muito essa cabeça da ancoragem porque o único ativo que esse investidor enxerga o seu valor real o tempo inteiro é a bolsa mas Miguel agora explica o porquê que não se mostra na renda fixa o que o mercado tá pagando por ela é pro pessoal entender não legal isso é bom porque eu comprei uma renda fixa lá de um banco que me rende 1% que alguém pode pensar bom então eu sou enganado eu sou enganado quem tá me enganando todo mundo pra bolsa amanhã sai renda fixa que renda final não é assim né não o investidor se comprou um título de um banco que paga 1% ao mês a forma como o mercado brasileiro mostra a valorização desse título é linear todo mês sobe a taxa contratada é o chamado curva né é a curva do título a taxa que você contratou todo dia vai ser corrigido aquela taxinha contratada todo dia ela vai crescer esse é o valor do título no vencimento sim porque você pactuou com o banco se levar até o vencimento 12 meses o banco vai te devolver aquilo 12% mais ou menos o banco vai te devolver aquilo agora quero sair antes do vencimento eu vou sair com exatamente aquilo que eu tô vendo não pode até ser se o mercado tiver pagando aquilo nesse momento ou mais ou menos o mercado vai dizer quanto que ele tá pagando só que assim as pessoas aqui no Brasil como exemplo do imóvel que você falou imóvel exatamente o mesmo ah minha casa vale 1 milhão às vezes vai ter gente que vai pagar mais pra essa casa vai ter gente que vai pagar menos mas quem diz o mercado é soberano a gente tem muito essa pô mas valia 1 milhão o mês passado mas agora foi descoberto que entrou uma obra aqui que devalorizou pensa na pandemia ah meu escritório vale 1 milhão de reais um escritório maravilhoso legal vende ele em abril de 2020 primeiro mês de lockdown vamos ver quanto ele vale a mercado exato isso aí é legal que tem um gancho pra essa conversa do milionário a gente fez um vídeo do milionário lembra não tem que ser milionário qual é o conceito literal de milionário você ter um milhão um milhão milhão de reais de dólares o que é ser milionário é o que é ser milionário e a gente observou um comportamento falando de valor de mercado você pegar ali no boom imobiliário que teve de 2018 2017 um apartamento de 2 quartos 70 metros quadrados em Botafogo no Rio valeu um milhão de reais então assim as pessoas parque olímpico pronto as pessoas elas venderam esse apartamento pegaram um milhão de reais elas são milionárias elas tem um milhão de reais elas são elas são ricas o que quer dizer se elas são ricas ou não é justamente o padrão delas os objetivos de vida eu gosto muito dessa conversa de tirar o foco da riqueza e trazer o foco para a tranquilidade financeira o que a gente riqueza é muito relativo ser rico é muito subjetivo é subjetivo tem gente que é rica ganhando 5 mil reais e tem gente que é pobre ganhando 500 porque gasta mais ou seja o importante é você ter tranquilidade financeira que você consiga nessa caminhada nesse longo prazo ser rico talvez seja ter liberdade de escolha dentro do seu padrão claro que existem conceitos de riqueza mas eu digo assim a gente está falando do Brasil de um país gigante um país que por conta de exemplos como esse do boom imobiliário trouxe uma liquidez talvez muito grande para alguns investidores o cara às vezes se viu com um milhão de reais na mão 500 mil reais 700 mil reais tá você está rico não o dinheiro acaba rápido o que vai o que vai tenta tenta transformar essa tua percepção de ter muito dinheiro em um caminho de tranquilidade pensa que você acelerou esse teu processo de tranquilidade tente construir um entendimento de onde você está para onde você quer chegar o que você precisa fazer para isso às vezes você está melhor do que você acha que está às vezes você está pior exemplo eu tenho um milhão de reais em tese sou milionário mas tenho um curso de vida de 100 mil meses até que você tem 30 milhões é um pouquinho mais só então eu tenho um milhão de reais eu sou rico estou com a vida ganha mas tenho um curso de vida de 100 mil meses e uma renda mensal de 20 eu sou rico? até quando vai durar você tem um fluxo de entradas acima da média do Brasil não, não eu ganho 20 e gasto 100 mas tenho um milhão guardado exatamente assim um volume de entrada mas a tua matemática vai fazer com que você seja pobre é isso é esse o ponto a tua realidade é esse o ponto e aí é o ponto nevralgico eu já diria que hoje eu já sou pobre é um fato você pode ser mas você pode não estar se enxergando ainda como pobre você vai se enxergar riqueza é pra onde aponta riqueza é pra onde aponta é a tendência como tudo economia é a ciência de você olhar pra trás e tentar estimar alguma coisa pro futuro pra onde está apontando isso aí exatamente então isso que a gente falou é perfeito e aí as pessoas às vezes elas têm uma falsa sensação de que não eu tô bem por terem boas entradas terem um fluxo de entrada bom mas o fato de elas não controlarem por exemplo o que sai ou precisa ser feito pro caminho à frente isso isso destrói totalmente tanto que a gente ouve assim você guarda dinheiro é então quando eu pago minhas contas eu vejo se sobrar eu guardo o próprio pai rico pai pobre fala isso é a lição principal do livro né assim a gente o mundo ideal e obviamente não vamos ser hipócritas que a gente sabe que na prática é mais físico na teoria e por isso que é importante a ajuda de alguém você ter um profissional que te ampare mas você vai esperar pra guardar cara pra tua construção invariavelmente você vai precisar guardar você tem que ter uma engenharia uma engrenagem onde você guarde isso antes de tudo é você tem que perguntar pro seu cliente assim você paga a sua conta de luz eu já exato pago exato você paga a sua a sua conta que é guardar o seu dinheiro eu eu já disse algumas vezes que guardar dinheiro algumas pessoas imaginam ou pensam que guardar dinheiro é coisa pra rico o dia que eu for rico e aí entra na questão da subjetividade eu vou guardar dinheiro guardar dinheiro é pra qualquer um é desde que respeitado claro a realidade as particularidades né então eu posso ganhar 3 mil meses eu posso ganhar 300 mil meses eu posso ter gente que ganha 3 mil meses e guarda 20, 30, 50% disso e pode ter gente que ganha 300 mil meses que não guarda nada que gasta até mais então guardar dinheiro é pra todo mundo não é só pra quem tem uma renda acima de X isso não existe dinheiro é comportamento porque se você ganha 3 mil meses obviamente você tem um ou tem que ter um padrão de vida ali dentro desses 3 mil até um pouco menos pra que o dinheiro sobe sobre se você ganha 300 mil meses você obviamente tem a opção de ter um padrão de vida maior inclusive pra esse cara que ganha 300 mil meses pra ele continuar tendo esse padrão de vida bom similar lá na frente obviamente vai ter que guardar muito mais dinheiro do que aquele que ganha 3 mil então é pra qualquer um a gente observa também principalmente na época que a gente atendia aqueles clientes lá atrás da consultoria que a gente provocava muito isso a gente a gente observa muito fugas as pessoas fogem disso porque elas sabem é que nem a fuga da balança você sabe que você tá acima do peso você tá com medo de se pesar que você não quer você não se pesar vai diminuir teu peso ou aumentar não olhar o problema não resolve o seu problema e as pessoas elas dão desculpas muito vagas e que se repetem a gente ouvia muito lá como é que a tua relação com o dinheiro eu gasto você controla o que você gasta não, não eu sei tudo de cabeça ninguém sabe tudo de cabeça calma aí ou então não, eu eu não tenho tempo não tenho tempo pra isso calma aí tempo é uma questão de prioridade tempo ou você tem tempo pra escovar o dente pra tomar banho tem que ter tempo pra controlar teu dinheiro ai eu não sei fazer o não sei fazer acho que é até o mais legítimo de todos tá mas e aí eu combatia muito esse argumento cara o não saber é legítimo você busca ajuda mas o que você precisa saber você não vai precisar de um MBA em finanças você não vai precisar de uma faculdade de economia você não vai precisar você vai precisar de um pouco de disciplina um pouco de edicação e prática é prática recorrência as pessoas às vezes elas empurram pra debaixo do tapete porque elas falam não ih cara finanças eu não putz tô fora disso não sei não quero nem começar tô aqui é mais fácil do que parece é mais fácil do que parece sei que eu tô acima do peso mas não vou me pesar porque eu não quero constatar isso aí vamos levando vamos tocando siga la pelota né vambora segue sem caminho é meu irmão e vai seguindo vai seguindo vai seguindo até uma hora que a conta invariavelmente chega é aquilo que mãe fala se não aprende no amor aprende na dor eu acho que aprender no amor é melhor né e aí sim eu digo que é o mais genuíno eu não sei fazer bem isso cara hoje o mercado e aí eu não tô falando só de profissionais não você tem você tem uma enxurrada de informação que é lixo na internet tem que ilude tem mas você tem coisa boa também você tem literatura você tem livro você tem você tem meios pra aprender instrumentos institucionais né por exemplo hoje você tem um tesouro direto é mole você com pouco recurso você entra lá você não vai perder dinheiro se colocar qualquer bota o dinheiro lá não vai perder dinheiro fazendo um disclaimer se você não vender antes do vencimento segurar até o vencimento você não vai perder dinheiro é esse é um tema importante assim hoje em dia tem muita facilidade pra você acessar informações é muito fácil né pelo uso da internet enfim vídeo podcast não só informações você tem instrumentos também instrumentos mas tem muita coisa boa e muita coisa ruim também então esse é o problema né de você se deixar ser enganado como exemplo que você deu de promessas de ganhos ganhos maravilhosos e tal eu acho que quando é esmola é demais o santo desconfia aí é óbvio pro leigo é mais complexo mas assim eu acho que tudo uma das coisas que eu aprendi aí na economia talvez a principal além da oferta demanda que elas existem e funcionam é que assim taxa livre de risco importa muito quanto eu tenho sem risco nenhum não quero ter risco nenhum então tradicionalmente é quanto que o tesouro nacional devolve se eu der dinheiro pra ele você vai ter risco soberano é risco do tesouro nacional se ele quebrou ok provavelmente você já quebrou antes é já tá quebrado mas assim se o tesouro nacional quanto que o sem risco eu tenho quanto que eu tenho sem risco com a taxa de juros de hoje você tem sei lá um e pouco por cento sem risco sem risco entre aspas risco soberano você tem 1.1 bruto por mês cara se tem alguém te prometendo 10 exato a conta não fecha é isso a conta não fecha é isso é evidente pro leigo é mais difícil mas qualquer um que tem um pouco mais de tato com a coisa a variável você sempre tem que voltar você tem que sempre voltar pra isso exato quanto eu tenho sem risco mas eu vou fazer uma provocação desse processo de aprendizagem desse leigo que pro leigo de fato é mais difícil e aí eu acho que e não tem problema ser leigo nenhum desde que você tem problema você não tem humildade intelectual isso que aí você acha você banaliza aquele conhecimento você fala assim isso aqui é fácil eu sei fazer como eu já escutei eu disse um cirurgião pessoa maravilhosa que eu não vou citar o nome não eu já li uns 3 livros aqui vou abrir uma empresa estou pensando em abrir uma empresa é isso eu falei eu também já li uns 3 livros aqui estou pensando em operar um rim ali o que é isso o que é eu acho que as pessoas escorregam muito por falta de humildade intelectual aprenda adquira conhecimento mas saiba cara eu ainda não sei fazer eu preciso de ajuda a analogia com a medicina é perfeita eu estou doente eu preciso de um suporte eu vou lá e procuro um médico agora eu vou investir meu dinheiro planejar minhas finanças pessoais eu a pessoa tem que ser humilde intelectualmente de reconhecer de que você não tem um conhecimento e tudo bem é normal eu não tenho conhecimento em medicina eu não tenho conhecimento em arquitetura eu não tenho conhecimento de um monte de coisa que me faz o que contratar alguém pra me dar esse suporte é assim que o mundo gira a vida é assim é normal eu não tenho conhecimento em quebrar uma parede pra construir outra eu contrato uma pessoa que sabe fazer isso ah você não sabe quebrar uma parede isso não quer dizer que você pode vir aquele argumento mas qualquer um é capaz de se tornar médico sim mas não é isso você tem um processo ali entrópico da coisa mas dado que você não se tornou é dado que a sua escolha foi outra e isso eu falo muito dado também que você não tem tempo é partindo do princípio que todos tem sua profissão seus compromissos profissionais e familiares por que que você vai despender de um tempo gigante pra aprender aquilo sendo que você pode ter por um custo menor alguém que te dê esse suporte é eu falo muito isso principalmente com quem é mais novo que é mais impetuoso que né a geração mais que descarta mais rápido que acha que banaliza tudo é eu dou um exemplo muito banal do morango eu já falei isso com você uma vez eu sou da época que fruta fruta continua tendo época na natureza mas por exemplo sei lá eu não sei qual é a época do morango mas sei lá o morango ele dava em sei lá junho julho sim fora daquela época você não comia morango hoje você vai de janeiro a janeiro na feira tem morango sim você a tecnologia a informação o desenvolvimento da indústria fez com que você conseguisse ter morango o ano todo aqui ainda não tem né porém tem uma coisa que você não muda nisso que é o tempo que o morango leva pra nascer é isso aí você pode ter morango o ano inteiro você pode ter muita informação mas você tem um curso natural de algumas coisas eu adoro o caqui cara não tem caqui o ano todo eu ia fazer um trocadilho é não cuidado e aí eu falo assim cara olha isso quer que eu faça não tá bom e aí você você não muda o curso natural da coisa o morango continua levando lá sei lá quanto tempo o morango leva pra nascer três meses você não muda isso mas você consegue criar ciclo de pergunta precisa que ela sabe e tem outra coisa você também não aprende e aí assim os livros são são parte fundamental do processo de aprendizado mas horas de voo não tá no livro é isso o que que é? horas de voo hora de voo hora de voo não tá no livro não tá no livro não tá no livro o cara pode ter estudado lá sabe tudo da Boeing sabe tudo quantas horas de voo você tem? três cara você pode ser um baita de um técnico mas assim se alguém que tem sei lá não tem parâmetro né mas 500 mil horas de voo escuta esse cara pelo menos escute ainda que ele não tenha a tecnicidade dos livros que você tem e aqui a gente não tá querendo combater inovação não de forma alguma é justamente adequar são processos complementares processos complementares processos complementares a enxurrada de informação e a enxurrada de ela construiu falsos especialistas ela dá a sensação de facilidade ela dá uma sensação de facilidade é que nem se olha um jogo de tendes lá do Nadal com Federer parece fácil né é vou pegar a raquete aqui pum a primeira bola se você acertar a bola você vai então eu acho que é você saber tratar a informação que você recebe e ter a humildade intelectual de falar o seguinte cara eu sou capaz de aprender se eu estudar paralelamente vai me ajudar mas a minha curva de aprendizado aqui ela vai ser mais longa e talvez pra eu fazer isso sozinho agora eu posso eu posso muitos clientes né patinar vai patinar muitos clientes eu acho que assim o que que é legal saiba assim a gente é leigo em algum assunto tem a humildade de pensar quais perguntas fazem sentido serem feitas eu vou no médico eu não tenho a pretensão de saber voltando ao médico ah por que que esse cara me receitou o Tilenol e não o Paracetamol porque a reação dele com a enzima não foque nas perguntas se você é leigo foque nas perguntas mas assim qual tomar ah tá mas por que não tem a pretensão de você querer dar a resposta não tenha medo de mostrar as suas vulnerabilidades as suas fragilidades isso acontece muito e a gente no nosso mercado o cliente quando chega assim ah Marcos legal mas por que essa renda fixa não aquela cara isso eu acho bacana é do jogo ah porque isso isso nosso papel é esclarecer qualquer coisa isso é muito diferente o cara fala assim não mas essa renda fixa não eu prefiro aquela por isso isso porque essa aqui isso você faz o que mesmo ah eu sou trabalho com som não é a gente tá dramatizando a gente não quer menosprezar o pneu mas eu acho que o nosso papel é provocar tá provocar por que é isso diz o por que e aí você nessa troca por isso que é legal por mais que você tenha um processo de aprendizado tem alguém pra trocar com você lembra que a gente falou que é um trabalho a três mãos você o teu o teu especialista e o mercado esse especialista ele não é pra te dar calls vitoriosos ele é pra trocar com você e alinhar as tuas expectativas acho que é é uma mudança de pensamento serviço de caminho e aí tem um viés aí um viés não uma característica que passa pela confiança não só no nosso mercado qualquer prestação de serviço qualquer prestador de serviço que você contrate você pode ter o contrato mais bem elaborado do mundo você pode ter o melhor advogado tendo revisado aquele contrato no fim você tá confiando naquele naquele profissional o negócio é confiança exatamente economia são pessoas isso não tem isso não tem saída digamos assim só pra não dizer que foi você que tomou um golpe só eu vou ser solidário aqui eu já falei que eu tomei o golpe sim você já falou pode te deixar sozinho nesse bar eu vendi meu carro pra um grande amigo meu pessoa de extrema confiança e ele tem uma oficina ele tem de mecânica eu não entendo de mecânica ele não te pagou não pagou pagou não assim o mecânico que eu usava antigamente eu ia porque supostamente me indicaram porque eu era uma pessoa de confiança aí ele falou pra mim João cara eu identifiquei umas coisas aqui da vela do teu carro ele botou você trocou a vela desse carro? troquei olha a vela que ele colocou ele botou a vela de um modelo totalmente diferente ele falou isso assim como é que eu ia criticar isso eu não tinha se o cara é essa vela você ia ficar uma vela tá entendendo? nem isso eu sei não do carro eu não sei não mas ele me mostrou você tem que botar gasolina ou álcool poderia dar problema então assim eu fui naquele cara por mais que ele tenha cometido um erro comigo eu confiava terceiros confiavam então é muito bom você ter essa troca que eu falei aqui pra você manter essa chama da confiança acesa e eu falo muito com meus clientes cara a gente estabelece uma relação de confiança mas acho que o teu conforto ele tem que estar acima de tudo por mais que você entenda o que eu tô te sugerindo aqui o que eu tô te trocando contigo seja algo válido que faça sentido se você não estiver confortável não faz levanta a mão levanta a mão pra eu entender esse desconforto pra saber se ele é genuíno se ele pode ser combatido se é algo que não faz sentido não faz sentido ou se falar cara entendi legal vamos pra outra alternativa não tem problema eu acho que quando você mantém essa troca baseada em conforto pra manter a chama da confiança acesa o trabalho ele tem perenidade ao passo que geralmente quando eu observo que a troca desse assessor com esse cliente é rendeu muito rendeu pouco tá ruim aqui tá baixo você você acata esses inputs do cliente o dinheiro do cliente sempre mas assim a decisão final é dele mas você acata sem trazer uma troca sem trazer um debate não é dando a palavra final você leva a relação pra um campo muito cinzento que geralmente você vai ter uma barreira de saída muito menor desse cara ele vai te medir de maneira binária rendeu muito rendeu pouco quanto que rendeu muito rendeu pouco depende de várias variáveis é aquilo que a gente fala né João assim o nosso o escopo do nosso trabalho ele é muito mais amplo do que a carteira de investimento às vezes a carteira de investimento do cliente lá com o youtuber lá com não sei quem poderia até estar melhor mas a percepção em relação às trocas ao serviço isso aí é assim é um negócio que o nosso tem que estar sempre melhor sim e aí a carteira de investimento é um dos fatores que compõe a percepção é uma das peças é uma das peças dessa engrenagem pra caramba ninguém tá tirando importância disso não, de forma alguma digamos que talvez seja o coração desse corpo mas ainda assim tem rins tem pulmão tem vários outros o nosso esforço como empresa desde o começo é assim é ter muita excelência nas rentabilidades no aspecto mais tangível da coisa mas também ter o cuidado de dar luz a tudo que tá em torno disso e ter o foco no serviço no conforto na satisfação de quem é rádico pra carteira de investimento é isso por isso que é importante nesse modelo de aquisição de novos clientes de novos pacientes diremos assim entre aspas obviamente eu não tô preocupado em dar respostas eu tô preocupado em fazer perguntas é muito mais produtivo eu perguntar pra eu estreitar esse conhecimento estreitar essa relação porque essas perguntas elas vão me ajudar não só clientes sócios também pessoas que a gente quer aqui dentro tudo tudo essa mentalidade quando a gente faz perguntas a gente conhece e invariavelmente pra você ter um relacionamento de êxito você precisa na vida com casamento com sociedade amigo você tem que ter uma relação de confiança e aí no âmbito profissional você estabelece isso com o tempo você estabelece isso com não com respostas necessariamente numéricas mas com respostas em termos de atitude em termos de proximidade em termos de diligência com a execução dos processos um amparo dinheiro é comportamento dinheiro é comportamental assim e o nosso negócio é muito relacional e as pessoas não são robôs não são robôs as pessoas não são robôs eu acho que quando você consegue transportar o teu relacionamento com o cliente pra esse pra essa linha pra esse né esse fio condutor assim tudo flui ao passo que se você é poluído lá pelo pela não é número não é e é como a vida de tempos em tempos você tem que relembrar os pactos sim tem uma possível barreira que eu enxergo no que diz respeito a essa relação da confiança que as vezes surge e eu acho natural que surge que diz respeito ao cliente se perguntar quanto eu estou pagando por isso né tem tem muita gente que vem de outras casas talvez ou até de um outro mercado que é um pouco diferente do nosso como bancos e tal achando que lá potencialmente foi lesado porque por conta dos custos que intrinsecamente envolvem a a a contratação né o investimento num determinado produto dentro da carteira né e aí trazendo novamente a questão do planejamento financeiro da visão holística de longo prazo é a coisa toma uma forma porque a gente não está preocupado com o curto prazo a gente está justamente preocupado com o longo prazo e se a gente quer como a gente busca ter um cliente no longo prazo um cliente não só por um dois cinco dez anos e sim por quinze vinte trinta anos o nosso objetivo não é nunca de buscar eventualmente lesar um cliente por conta de uma remuneração maior agora e abrir mão de um relacionamento de fato de longo prazo e aí tem outra coisa também o João elencou vários pontos que compõem a construção de confiança eu acho que transparência não sei se você falou mas é fundamental assim eu acho que não tem problema nenhum o cliente saber quanto que o escritório ganha quanto que o parceiro x e y isso acho que faz parte da construção da confiança isso é legal e tem uma outra coisa assim isso é muito verdade no nosso mercado em muitos mercados se você quer se vai ganhar muito do cliente vai ganhar uma vez só uma vez só uma vez só ou no máximo por pouco tempo digamos assim não vai durar é melhor até financeiramente ganhar menos porém relação ganha ganha comparação perfeita que o João a João Paulo trouxe do exemplo do mecânico se aquele cara está te enganando é possível que em algum momento você descubra isso porque você vai conversar com A você vai conversar com B quanto tempo aquele mecânico ele pode até ganhar ao invés dele te cobrar 100 reais por um serviço ele vai te cobrar 3 vezes mais 300 hoje, amanhã um mês, dois, três cinco meses só que dali a seis meses ele vai mudar ele vai pra alguém que alertou ele que realmente despertou essa sensação de insegurança nele a percepção de valor do nosso serviço ela tem que estar muito mais relacionada a aspectos intangíveis do que aspectos práticos e numéricos eu acho que se a gente fosse resumir seria isso e é uma coisa que a gente dissemina muito aqui dentro o teu cliente ele vai estar contigo que ele confia em você porque ele vê valor nessa relação não necessariamente porque ele está no produto A, B, C, D, E ou F e isso conversa com a economia comportamental as pessoas são pessoas as pessoas não são máquinas setadas para irem na direção tangível as pessoas tomam decisões por motivos diversos 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 e não necessariamente racionais não respeitam lá as regras estabelecidas no ideário econômico tradicional diversos e aí entra esse aspecto intangível da gente sentar da gente escutar da gente fazer uma anamnese da gente compreender compreender o que motiva e dar luz a esse aspecto combinar o jogo no longo prazo e aí você dá luz a esses aspectos intangíveis que é justamente o que a economia comportamental vem mostrando há muito tempo que é o que importa para a tomada de decisão não é a racionalidade tangível numérica mas sim o processo intangível de decisão das coisas assim como os objetivos das pessoas muitos deles são de longo prazo como uma aposentadoria os nossos objetivos com esse cliente eles são de longo prazo também e é por isso que a gente sempre internamente a gente bate nessa tecla diariamente porque é muito melhor a gente ter um cliente por 20 30 anos e ser obviamente toda nós somos uma empresa não somos uma ONG e ser remunerado por isso no longo prazo em linha com os objetivos do cliente do que ser remunerado por 3, 6, 8 meses o tempo passa e ter naturalmente um custo para captar novos clientes muito maior então é claro que a gente sabe que no mercado tem bons e maus profissionais não é que o nosso jeito seja o único de se fazer não, claro agora os maus certamente tem uma vida curta a gente tem que renovar a base de cliente o tempo inteiro e tem um ponto interessante o tempo se você tem um cliente por muito tempo chega uma hora que a relação muda ele para de ser um cliente ele para de ser uma pessoa próxima um propagador do que você faz vira um negócio um missionário uma extensão do que a gente é quanto mais tempo mais confiança mais proximidade o cara já entendeu que você é representante dos interesses existimos para facilitar o universo financeiro dos nossos clientes gerar simplificar o universo financeiro dos nossos clientes e gerar perenidade ao seu patrimônio perenidade a longo prazo é caminhada como tudo na vida como ter tranquilidade financeira é um processo a gente tenta mostrar para as pessoas que é um processo a gente está com quanto tempo já uma hora e sete uma hora aí sete esse formato é legal a gente não vai sentindo o tempo passar aqui eu achei que estava até mais sabia é mas está bom estamos indo agradecer o pessoal da Lume aqui também que faz a nossa a nossa cozinha aqui funcionar senão a gente não é nem eu sou leigo não o Miguel chegou aqui nossa dá trabalho fazer isso o que é isso aqui é só sentar aqui e falar não o trabalho não é só isso não o trabalho de pós-produção também né agradecer o pessoal aí da Lume tá bom o papo vamos mais um pouco acho que dá para a gente vamos o dia todo eu fico aqui a gente vai parar só a gente chamar um iFood a gente almoça aqui tá vendo patrocínio eu acho legal esse é o primeiro formato que a gente está fazendo acho que a ideia é a gente levar isso um dia para o ao vivo mas é ainda vamos aos poucos vamos aos poucos eu acho que é um modelo bem contemporâneo de troca de informação aqui eu ia entrar um pouco no mérito ali de mercado agora assim só para a gente não se aprofundar muito agora sai da sala é não fica aqui para fingir que você sabe um pouco também isso tá bom quando é só comportamento quando é só Miguel você compõe nosso comitê de economia aqui cara junto com o Vini com o André com o Jorge comitê de alocação o que que o que que a gente está vendo a gente tem alguns eventos importantes que estão no mundo e no Brasil que estão impactando muito fala um pouco disso aí a gente está falando agora no começo de julho acabou o primeiro semestre agora a gente teve o pior primeiro semestre da bolsa americana em décadas então isso já já diz bastante coisa caramba ah mas isso tira a credibilidade e a solidez dos Estados Unidos não de forma obviamente que não nem dos ativos financeiros eu acho que isso é cíclico como a vida é cíclico a gente estava falando de comportamento eu já resgatei tudo aí ó mentira olha aí a heurística mas o grande evento hoje que impacta economia que impacta resultado mercado está sendo essa questão o grande tema está mudando o grande tema ele até pouco tempo atrás era a inflação americana e nos países desenvolvidos até outro dia ele está numa fase de transição cada vez mais se normaliza a inflação olha está alta mesmo vai continuar alta mas é que nem percebição de dólar alta e baixa e aos poucos começa a se temer a recessão então as quedas observadas recentes assim nos últimos dias e semanas elas estão mais atreladas a uma desaceleração econômica do que um processo inflacionário então assim o temor global ele está no mesmo patamar o tema mudou então se temia muito a inflação ela se confirmou ela está vindo ela está forte e como que se combate a inflação joga juros para cima qual que é o efeito colateral do juros para cima estou simplificando muito o processo joga juros para cima a economia perde força então assim o nível de estresse está o mesmo mas o fato gerador do estresse está mudando teve um desse burburinho de recessão americana pré-covid eu lembro que em 2018 falava-se isso bastante e isso de fato não se realizou foi postergado foi postergado ou seja isso aí é um efeito de cauda ainda dessa primeira percepção isso é uma coisa bem legal assim porque porque que se discutia aquilo antes do covid porque a gente de 2008 a 2019 o banco central americano elevou a quantidade de dólares que circulavam na economia tinha um trilhão lá em 2008 passaram a ter quatro trilhões aproximando tudo quatro trilhões ali antes do covid e muita gente olha vai chegar a conta vai vir inflação quando tiver desaceleração a gente vai ter que subir o juro assim a gente usou um remédio para combater a crise de 2008 e a gente não experimentou o efeito colateral desse remédio não deu tempo não deu tempo a gente jogou um monte de dólar na economia a gente o banco central americano jogou um monte de dólar na economia 2018 2008 888 a gente só viu o efeito positivo a gente só viu o efeito positivo não a gente ali no meio do caminho a gente tentou o banco central americano tentou tirar um pouco de liquidez mas tirar liquidez assim tirar dólares botou dólar para caramba vamos tentar tirar subir o juro isso balançou tantos mercados o que que se entendeu ali nossa o efeito colateral desse remédio é duro né caramba então fica todo mundo pisando em ovos para falar dos efeitos colaterais desse remédio utilizado e aí a gente estava nessa discussão muito acalorada você chama miguel de efeito colateral pode se entender que é a espera de uma inflação a inflação a recessão o juro mais alto são assim é o lado ruim da coisa né que é o que a gente está sentindo agora não só o lado bom e aí veio a crise do covid então assim a gente em 2008 usou um remédio forte numa dose alta sem saber ao certo o efeito colateral percebemos ali no meio do caminho que é um efeito colateral ruim veio o covid o que que a gente fez usou o mesmo remédio só que numa intensidade muito maior então agora o efeito colateral é maior também vai ser maior agora tem também um outro aspecto aí que você já citou várias vezes nas nossas reuniões que é a as diferentes origens dessas crises né certo isso é legal né assim porque a crise de 2008 via de regra o mercado financeiro os ativos financeiros eles antecipam a crise na vida real das pessoas em 2008 a bolsa começou a cair e tal e as pessoas sentiram isso no bolso seis meses depois por quê? porque foi uma crise que nasceu do mercado financeiro ali de instrumentos financeiros de empréstimos uma crise do mercado basicamente foram empréstimos o setor bancário cresceu alavancado em empréstimos de má qualidade e aí enfim isso gerou uma bolha e quando o juro teve que subir o custo da dívida que todo mundo carregava ficou impagável e aí enfim quebrou o mercado imobiliário americano e isso só foi sentido ou seja as bolsas desabaram passou um tempo a vida real das pessoas piorou o covid foi muito diferente porque a nature a origem da crise foi uma crise sanitária não uma crise do mercado não apareceu um vírus lá na China e aí se espalhou rapidamente foi pra Europa parou o mercado muito rapidamente não porque assim foi curioso que foi talvez mais rápido assim desabou ativo financeiro muda a vida das pessoas foi coisa de três semanas não sei se vocês lembram a gente lá em 2020 no escritório caramba a gente tava no bar ouvindo rumores mentira eu não bebo você não bebe né você entorna você não bebe a gente tava num bar ouvindo rumores de que algumas coisas poderiam fechar a gente isso aí mas a bolsa tinha caído isso aí deve acontecer por 15 dias e a gente volta então foi assim dessa vez o que a gente tá vendo as bolsas estão desabando agora então provavelmente essa desaceleração econômica se vai ser uma recessão ou não não sei mas haverá uma desaceleração dos Estados Unidos ela vai se materializar daqui a pouco então assim essa crise ela é mais parecida com a de 2008 que é uma crise que nasce de instrumentos de mercado assim ela é uma crise endógena ao sistema se eu tiver errado você me corrige a origem da crise agora de 2019 20 né do Covid do Covid exatamente ela essa a característica dessa origem gerou uma inflação mais disseminada na economia é não sei se é a origem da crise assim eu acho que o processo inflacionário que tá se materializando agora tem muito a ver por também cadeia de produção cadeia de produção mas também com a quantidade de dinheiro que foi colocado em resposta à crise entendeu então assim o fato de você ter interrompido cadeia de produção gera inflação mas ter colocado dinheiro também gera você acha que a crise de 2008 se a gente tivesse sentido chegado ao ponto de sentir os efeitos dessa crise essa inflação teria uma característica diferente menos disseminada do que a atual vamos lá menos enraizada entrando nos nos prestadores de serviço enfim legal esse ponto é importante porque a crise de 2008 assim ela foi muito sentida nos Estados Unidos o desemprego subiu muito o que a gente não sentiu é o efeito colateral do remédio que foi usado que seria inflação é o efeito colateral provavelmente inflação juros mais altos recessão desaceleração isso a gente não sentiu entendeu isso que a gente antes de sentir isso veio o covid a gente botou o mesmo remédio que não sentimos o efeito colateral por isso que agora está todo mundo com bastante receio do tamanho do efeito colateral está fazendo sentido claro a crise de 2008 ela foi muito sentida o desemprego aumentou a pobreza nos Estados Unidos aumentou nos países mais ricos então agora o que não foi sentido foi aí deram um remédio botou dólar que se mostrou eficaz mas esse todo remédio a gente vai pagar algum preço para esse remédio isso que a gente não sentiu e aí agora a gente dobra a aposta eu mencionei que de 2008 a 2019 foram ali a gente saiu de 1 trilhão de dólares para 4 trilhões de dólares no meados de 2020 a gente foi para 9 então um processo que demorou 12 anos e a gente aumentou de 1 para 4 em poucos meses foi de 4 para 9 é sem precedentes o efeito colateral também vai ser mais forte e essa pauta vai ser o principal agente vai continuar sendo o principal agente dos mercados para a formação de preço dos mercados por quanto tempo o quanto que sei lá pautas como essa é o lockdown da China eleições aqui do Brasil o quanto dessas que eu falei de outras pautas compõe a relevância dessa eu acho que o tema do mundo é esse é a desaceleração econômica cada vez menos a inflação e mais a desaceleração isso vai ser o pano de fundo isso está dado ter uma eleição no Brasil não ajuda porque o Brasil é um país ainda jovem do ponto de vista institucional então países jovens do ponto de vista institucional as regras elas só acabam sendo muito de governo e pouco de estado então é então é mais ou menos por aí a elevação de preço continua sendo assunto de dentro de qualquer casa dentro de qualquer mesa de bar no Brasil no Brasil exatamente eu tive uma reflexão recente que eu não tinha tido ainda sobre a inflação e aí você como mestre em economia me corrija se essa reflexão está certa ou errada obviamente a inflação corrói o nosso poder de compra então a gente por exemplo teve inflação acumulada batendo 12% ao ano e tal e isso obviamente vem corroendo o nosso poder de compra as coisas estão ficando mais caras e tal por mais que daqui a x tempo a gente tem uma inflação mais controlada é é engano nosso pensar que esse poder de compra que a gente perdeu vai ser retomado já era certo o que passou passou depende da renda sua renda real sim quase que se a sua renda crescer sim assim para a população em geral sem uma grande expectativa sem sem mudar sem mexer na variável renda por mais que a inflação venha o que perdeu perdeu aquele poder de compra que foi perdido vai ficar lá e só vai ser compensado se a gente tiver um aumento de renda per capita é isso aí é isso aumento de renda acima da inflação acima da inflação essa é a variável chave mas de fato assim a renda real foi em boa medida consumida porque a inflação subiu e esse carrego desse tema dessa pauta isso mais um ano mais um ano e meio eu acho que não tanto não eu acho que daqui a pouco o mercado vai normalizar isso agora até quando vai cair difícil saber o tema de inflação inflação barra recessão inflação barra transformação de inflação para recessão a gente já está nesse processo eu acho que assim o mercado hoje acho que já está a discussão é a seguinte assim vai ser uma desaceleração ou vai ser uma recessão a gente acho que o debate a inflação está dada já viram que já está aí é uma realidade o mercado meio que naturalizou isso não é transitória veio, chegou legal o juro vai subir mesmo e aí tem uma analogia muito boa que muita gente já fez assim controlar a inflação e assim não gerar uma recessão é um dilema é igual quando você chega lá vocês estão em São Paulo aqui há mais tempo chega no hotel vai ligar o chuveiro é assim se você ficar ou se queimar ou vai sentir frio assim é muito difícil para o Tom é porque o quem o Banco Central é difícil calibrar a taxa de juros eu vou subir o juro aqui certinho e ele vai controlar não é uma ciência exata não é perfeito e ele vai não e assim e o passado não importa porque a amostra de hoje é completa a amostra de um ano para frente é diferente da de hoje então o receituário que você usou para subir juros há 10 anos atrás não serve para hoje porque a sociedade é outra os canais de transmissão do juros são outros então você está sempre atirando no escuro e outra coisa você fala a política monetária ela é o antídoto mais habitual para você combater inflação com elevação de juros mas você tem aspectos que o aspecto fiscal por exemplo que são pertinentes à inflação que não diz respeito à política monetária aspectos fiscais enfim hoje o quanto disso está impactando o quanto disso está inserido nesse contexto de inflação sabe uma coisa que conversa muito com a economia comportamental que a gente estava conversando e com inflação bolsa americana o americano o americano você pega o americano de mais alta renda ele vai uns 30% 40% mais alta renda dos Estados Unidos esse cara ele vai ter ali pelo menos 50% em bolsa e existe um negócio chamado efeito riqueza se a pessoa está se sentindo muito rica ela vai consumir se metade do patrimônio desse cara desse investidor está na bolsa de valores e a bolsa cai ou ela para de subir ele para de consumir ele vai consumir menos existe uma relação muito grande entre o nível dos preços e o consumo sobretudo das classes mais ricas americanas então assim ao banco central americano é interessante que a bolsa não suba é um bom negócio ele está controlando a inflação indiretamente fazendo isso porque parte relevante da população não vai se sentir tão rica então ela vai segurar a mão no consumo e aí tem uma máxima do mercado nunca lute contra o banco central americano ele vai ganhar de você então se esse cara quer que a bolsa não suba muito não sou eu que bonitão lá não vai ser assim sem humildade intelectual eu vou lá é mas o simples fato do banco central subir juros isso reflete na bolsa também também e assim na ponta ali na ponta no investidor no consumidor que antídotos podem existir para a gente tentar se blindar um pouco dessa inflação ou de uma possível transformação em recessão o que a gente pode fazer com a nossa carteira muito se fala eu vou proteger você tem ativos que se protegem do IPCA IPCA mais mas aquela outra pauta o IPCA ele é um índice que ele é composto por uma cesta ali e é uma leitura da inflação que talvez a inflação da alta renda ela não seja o IPCA ela é muito moca do IPCA assim na ponta como o investidor ele se protege é assim a gente já falou bastante disso ao longo desse papo é diversificando acho que é é você primeiro não se desesperar não se desesperar disciplina o seu patrimônio ah eu vou ter sempre 15% em bolsa caiu você vai botar mais aos poucos até porque mesmo em momentos como esse que são mais difíceis oportunidades aparecem muitas a gente está vendo aí o mercado de renda fixa nos trazendo várias oportunidades e por mais que o IPCA não proteja o poder de compra pleno plenamente em algum grau protege até 40 salários mínimos funciona bem pois é acho que é isso eu gostei desse bate-papo hoje nosso primeiro ensaio diferente e é bom que o tempo vai passando a gente vai relaxando parece que a gente está num bar mesmo parece que a gente está na só falta a cerveja calma aí está muito cedo ainda pelo amor de Deus eu falei que eu não bebo parece não não mas é um papo legal um papo diferente um papo legal eu acho que é isso pessoal acho que a gente vai encerrando aqui o nosso primeiro Jobin Talks Jobin Talks no British a gente vai encerrando o primeiro Jobin Talks aqui obrigado Marcos Miguiz Rafael vocês sigam a Jobin nas redes sociais no Instagram sigam o nosso canal do YouTube LinkedIn é muito importante que vocês interajam com a gente deem sugestões sugestões de pautas de comentários e que criem esse engajamento conosco que eu acho que vai ser muito legal a gente a nossa pretensão aqui é justamente trazer informação de qualidade levar informação de qualidade e também receber ideias insights de vocês pra gente poder entender como vocês estão pensando eu acho que é isso obrigado Marcos obrigado Rafael não tem aquela coisa de dar um joinha não tem essas coisas curte dá um joinha compartilha eu sou eu não entendo muito não você tá entregando a idade você falou que eu entreguei a idade agora eu devolvi você tá entregando a idade tá vendo devolvi obrigado pessoal acho que é isso é um prazer prazer valeu gente até a próxima edição do Jobin Talks é um prazer é um prazer é um prazer